E aí galera, beleza? Tudo tudo com vocês? Então pessoal, encerrar o ano com um vídeo de uma moeda ali em grande estilo, né? Uma libra de ouro, isso mesmo pessoal, moeda do Reino Unido Mas vamos parar depois de pesquisar sobre a libra, já fomos pra libra? Não, por enquanto só quero o Reino Unido Aí, agora sim, uma moeda do Reino Unido então, formado por Número e Terra Escócia, país de gás, Irlanda do Norte E Irlanda do Norte, é uma nação insular situada no noroeste da Europa A Inglaterra, local do nascimento de Shakespeare Quem gosta de poesia aí, enfim, Shakespeare todo mundo conhece, né? E dos Beatles, Beatles melhor ainda, né galera? Então, depois de Beatles a gente vai até parar de ler aqui, quem quiser ler mais ali Gente, é importante sempre saber de onde vem a moedinha, saber um pouquinho sobre o local da moeda Eu tô tentando trazer isso sempre nos vídeos, vocês estão percebendo, né? Informações nunca é demais, né gente? Estudar nunca é demais, gente Ah, tem uma moedinha, opa, essa moedinha daquele lugar, eu vi naquele vídeo lá Que o lugar é assim, ah, foi o lugar onde Shakespeare nasceu Tipo uma chave, né, de memória, gente, um lápis de memória que a gente vê Opa, essa moeda, ah, essa moeda eu vi lá no canal do Ozzy, que é de tal lugar Porque tal lugar é assim, 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 assim Beleza? Bom, Reino Unido não precisa nem mostrar a imagem, né gente? Depois dessa a gente pode fechar e vamos pra moeda, não é mesmo? Então, isso mesmo, gente Essa moeda aqui, ó Uma libra De ouro Vamos colocar só uma libra de ouro pra gente ver as diferentes opções que tem Olha aí, ó Que linda essa daqui Ah, Reino Unido Gente, a gente faz tudo junto aqui, tá? Então, temos um mercado livre, vamos abrir, essa imagem tá boa Aqui eu fui parar, não sei, ah, olha só esse escudo Escudo britânico é muito bonito, né, gente? Já vendi algumas ali pra vocês Então, vamos fechar aqui Aqui não chegou onde eu queria, apesar de ser um site bem interessante, gente Ali, ó É assim a nossa librinha que a gente vai falar hoje Eu vou salvar nos favoritos aqui Porque informações nunca é demais Moedas Meus favoritinhos estão tudo organizadinho E depois eu vou ler O mercado livre tá horrível a imagem Tinha uma imagem boa antes, né? Enfim, vamos que vamos Vamos voltando Essa moedinha aqui, gente, tá? Depois, gente, ó Não precisa estar a imagem perfeita pra vocês verem ela também Vamos ver 2011, que é o que a gente vai falar hoje, tá? Pessoal, hoje a gente vai falar de ano de 2011 Que tem uma de... Mas tá bonita 1911, mas essa faz tempinho já foi vendida Enfim, vamos que vamos Vamos voltar A moeda de ouro é Simplesmente espetacular, né, gente? E essa daqui, então, ela pesa 8 gramas Isso aí pesa 8 gramas Essa aqui eu conheço Eu tinha uma, vendi e já tô arrependido, tá, gente? E quem me conhece de mais tempo vai dizer, vai ter certeza que eu me arrependi mesmo Beleza? Beleza, gente? Então, 22 diâmetro é do tamanho da nossa moeda de... Que nossa moeda que tem 22, 5 centavos, tá, gente? Só que ela é mais pesada 5 centavos pesa só 4 gramas Essa aqui pesa o dobro, gente Não sei porque eu tô com esse link do mercado livre aberto ainda Que pesa 8 gramas, então, de ouro 917 117, tem uma pureza legalzinha Eu já ensinei vocês fazer o cálculo da pureza ali Pra saber quanto é o ouro 100%, tá? Pureza do ouro Ó Não, não é aqui Mas tem um vídeo ali que explica Saber se... Sobre as moedas de ouro e de prata Eu vou achar o link depois da descrição Quem sabe pra vocês Beleza, beleza? Mas é simples e prático, tá, gente? Vamos que vamos Sim Preço, gente, né? Vocês querem saber o preço Não querem mais ficar olhando aqui no mercado livre Tá 3.150 Mas o mercado livre tem um pouquinho de comissão Mas mesmo assim o preço não está longe da realidade, não, tá, gente? A preço aqui no Ucoin marca 2.124 reais com 3 centavos Isso aí, especificadinho centavos, né? Então, gente Será que esse é o preço mesmo? Aqui no Brasil Ela vale um pouquinho mais, tá, gente? O ouro Vocês sabem que o ouro está caro O ouro também oscila, né? O ouro Hoje Amanhã vocês vão olhar o vídeo Já vai estar diferente do preço do ouro Então Hoje 3.36 Mas Multiplia Muda bastante, tá, gente? Isso é o preço do ouro puro, tá, gente? Preço do ouro puro Ah, ela Tá, não vou fazer o cálculo do ouro pra vocês Mas de ouro ela vale praticamente mais que isso Já quase Preço aqui no Brasil Eu encontrei pouca sendo vendidas E o preço está bem salgado Diria assim, gente Menos de 2.500 Não tem, não tem, não tem, não tem Se você quiser ter uma peça dessas Vai ter que desembolsar Entre 2.500 e 3.000 reais Abaixo disso aqui no Brasil Não vai conseguir achar A não ser que Apareça aquela velha história, né? De alguém ali precisando de dinheiro As pessoas não vão vender o carro, né? Vão vender primeiro As moedinhas ali Conheço muitos amigos que vendeu moedas vicentinas Deixa eu ver se o vídeo não está muito longo Não Muita gente que vendeu moedinhas Ah, tinha coleção vicentina Precisou de dinheiro Opa Coleção vicentina 1.100 reais por aí 800 reais Torrou nos pilas ali Como se diz aqui no sul E porque precisava de dinheiro Pra vender rápido Vende barato Mas vende Dessa forma você consegue achar mais barato Tá, gente? Mas daí É aquela pura especulação de mercado Tem que ficar sempre ligado ali Sempre procurando Cuidar pra não cair em golpe Que um pouco alguém Ah, a minha está baratinha Vai lá e compra Deposita 2.000 Pra alguém E não vê nem cheiro da moeda Ou acaba comprando uma réplica Então tem tudo Essa questão de detalhes Tá, se for comprar De lugares mais confiáveis Aí 2.500 2.600 3.000 Por aí Tá, gente? Beleza? É só pra encerrar o O mês aqui então E vamos que vamos Aí galera Um grande abração E até a próxima E vamos lá E vamos lá E vamos lá